Salve, salve galera do canal Adrian Andrade, bom dia! Hoje é segunda-feira, se não me engano é 27 ou 28 de junho e a gente tá aqui circulando pelo DF, né? O palco do momento aqui é sudoeste, área nobre de Brasília área nobre do DF, né? Sudoeste Característica daqui, esses prédinhos baixos aí, ó sempre com kits pra alugar em cima pequenos apartamentos, né? Pra alugar em cima e embaixo o comércio é uma área nobre, né? Muito bem localizada, do outro lado lá a gente tem o parque da cidade perto a gente tem cruzeiro, plano piloto tá aqui bem do lado também então muito bem localizado, sossegado lugar muito fera, muito top mesmo vamos chegar ali mais perto a gente tá aqui bem do lado da Maternidade Brasília não é o nome muito usual hoje em dia, né? Maternidade na verdade é um hospital, né? mas eles ostentam esse nome até hoje tá ali na placa, ali atrás Maternidade Brasília a gente tá resolvendo algumas coisinhas aí, correndo com o tempo porque se Deus quiser, dando tudo certo, na madrugada de quarta pra quinta a gente vai cair na estrada aí, sentido nordeste se Deus quiser, vamos lá no Pernambuco, dar uma volta, né? então a gente tá correndo no que pode, mexendo com obra em casa antecipando outros afazeres pra sair daqui sossegado com tudo resolvido, né? então é isso, registro feito sudoeste, área central de Brasília canal Edilho Andrade fazendo rastro por aí se você não tá vendo esse vídeo e não é inscrito inscreva-se, eu sempre faço essa observação o número de não inscritos no nosso canal as visualizações de não inscritos chegam a 90% ou seja, só 10% dos inscritos é que assistem o 10% das visualizações são de inscritos então é importante, se você tá vendo aí, é custo zero pra você clica lá, se inscreve, ajuda bastante a gente, tá ok? forte abraço pra todo mundo, uma boa semana se cuidem, saúde e paz pra vocês e suas famílias tamo junto galera, forte abraço ah, só esqueci de comentar Brasília tá numa época fria essa madrugada eu acho que deve ter chegado a uns 10 amanheceu com 12 graus aqui um frio de ir lá no meu Piauí e de bater o queixo então era só isso galera registro feito, fechou?